Eita, eles entraram em confronto aqui com o meu parceiro, cara Mataram o meu parceiro, mano Mataram o meu parceiro, galera Vamos solicitar uma ambulância aí pra Pra ver se consegue fazer alguma coisa aqui pra reanimar o parceiro, mano Caramba, velho Policiais doidos, escab... Nossa, velho Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal, galera Estamos de volta aqui no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, galera Estou aqui com o meu parceiro, ó Como vocês podem ver, mano No último episódio ele trabalhou direitinho, galera Aí, ó Dá um sorriso aí, parceiro No último episódio ele trabalhou direitinho, né Se você não viu, o link dele vai estar aí na descrição Pra você estar dando aquela conferida E hoje a gente vai estar patrulhando Fazer, realizando um patrulhamento noturno aqui em Paleto Bay, galera E, mano, em primeira pessoa, galera Vou tentar ficar o máximo possível aí em primeira pessoa, ok? Então, desde já, eu já gostaria de pedir a você aí Pra estar dando aquele like, mano Pra estar fortalecendo o canal E tamo junto Vamos ativar o nosso rádio aqui pra gente ficar aqui A PQRV aí do Copom E iniciar o nosso patrulhamento, mano, ok? Último episódio, meu parceiro trabalhou direitinho Mano, não tive nenhum problema com ele Não muitos, né? Mas tá de boa Vamos botar um pouco de ordem aqui em Paleto Bay, né? Agora Opa, que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É claro que a gente vai abordar, né? Pode parar, maluco Pode parar Vamos atrás, galera Vamos atrás Você viu que a beiragem do maluco aí? O cara tá bebo Não tem condição, não, mano Vamos ver se ele vai encostar Ó, empreendeu fuga, galera Empreendeu fuga Deixa eu solicitar apoio aéreo aqui Pra gente não perder o maluco de vista E vamos tentar acertar os pneus dele aí, ó Ele tá tentando empreender fuga aqui Só que não vai lograr êxito, não, mano Deixa eu sair do carro Eita, eita, mano Só os pneus, só o pneu, só o pneu Caramba, velho Foda que eu sou muito ruim de mira, velho Só no pneu, só no pneu, parceiro Só no pneu Parou, maluco Parou, parou, parou Perdeu, perdeu Perdeu, maluco Perdeu, perdeu, perdeu Perdeu, perdeu Perdeu Mão pra cima, mão pra cima Coloca as mãos pra cima Isso aí, parceiro, isso aí Mão pra cima, maluco Mão pra cima Deita no chão Pro chão, vagabundo Pro chão, sem pinote Boa Nossa, aí, tá vendo, galera? Agora o parceiro tá ajudando a gente direitinho, mano Vamos algemar esse cara aqui, ó Eita, o parceiro dando choque nele aí, mano Calma, velho Calma, calma Eita, que isso, galera? Ninguém, com quem que ele tá trocando tiro? Ele tá trocando tiro Ah, o maluco tá armado lá, ó Ajoelho aí, maluco Ajoelho aí, ajoelho aí Ó, o cara tá armado O cara tá armado aqui, galera Eita, já Toma, maluco Toma, toma, toma Toma, toma Eita, ferro, velho Tá bem, parceiro Você tá bem? O Jim tem que proteger o outro cara aqui, velho Chegou um outro policial ali, ó Para de atirar, caramba Já chega Para de atirar Ele tá ferido, galera Ele tá com a mão no estômago aí, ó Em que que ele tá atirando, velho? O cara já era, já, ó Apesar que o cara levantou E conseguiu fugir, hein, galera O cara baleou ele aqui, mano Vamos solicitar uma viatura aí Para levar esse vagabundo aqui Até a delegacia, galera Solicitamos aí já Mano, por que que você fugiu? Eu dei a ordem de parada Você tá dirigindo Você tá oferecendo risco aí Para a população, entendeu? Você vai ser preso, maluco Você vai ser preso Já começou agitado aqui, galera Até com troca de tiros, mano Aí, ó A viatura que vai levar ele Até a delegacia Apesar que a delegacia é aqui, né, mano Mas tá tranquilo Então bora, parceiro Bora continuar nosso patrulhamento aqui, mano Eita, ferro, velho Ó, e tem um maluco causando problema Aqui nas proximidades, hein, galera Tem um maluco causando problema aqui Vamos em código 2 aí Apenas com o giroplex ligado Para ver se a gente consegue resolver Essa QRO aí, ó A gente ainda não sabe Do que se trata, mano A gente vai ter que subir pela Estrada de terra Que tem aqui A nossa direita, cara Galera Você que tá assistindo aí, mano Que não é inscrita no canal Se inscreva-se aí Para ficar por dentro Dos próximos vídeos, entendeu? Muito obrigado aí Pela força que vocês Vêm dando ao canal, cara Graças a Deus Estamos crescendo aí Vamos Vamos ao 100k até o final do ano Se Deus quiser, mano O chamado foi por aqui, galera Foi pela floresta aqui E a gente tem que tomar cuidado Com esses animais aí, ó Para que nós Não possamos atropelar nenhum deles, ó Ali, ó Tem um pessoal ali Será que é São esses indivíduos aqui, mano? Será que são esses indivíduos aqui? Maluco, maluco Parou aí Parou, parou, parou Parou Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Qual o problema desse maluco? Opa Tá empurrando aqui Meu parceiro Maluco, encosta Encosta Parou, maluco Parou Caramba, velho O cara tá se recusando a parar Ah, vocês sabem O que a gente faz com o cara assim, né? A gente dá um choquinho assim De leve, ó Pra reforçar a mente Deita no chão, maluco Levanta e deita no chão Opa Que isso, cara Tá tremendo? Epilepsia? Deita no chão, maluco Deita no chão rápido Antes que eu pegue o caciteto aqui Certo pra não ser acertado, hein? Certo pra não ser acertado Beleza Caramba, velho O maluco tá Tá doidão aqui Tá doidão Mas eu creio que não seja ele, não, galera Eu creio que não seja ele, não Deixa esse maluco pra lá Tem um outro cara ali, ó Vamos lá nele, lá, ó E a gente vai pegar a nossa pistola aqui De verdade, né? Minha arma tá recarregada Tá doido meu parque, ele tá vindo? Boa noite, meu senhor O que o senhor Se encontra fazendo aqui? Ei, pastor, por aqui Essa pessoa que eu tenho um arma de restrição Era apenas perto Eu só vi ele Eu não sei onde ele está Mas, por favor, levá-lo Eu já chamo o 911 Dê-lhe o que ele parece Por favor, opção, por favor É, galera Ele falou alguma coisa aqui, mano Tem alguém aqui Causando algum problema, entendeu? Ele falou tudo em inglês, mano Não entendo nada de inglês Foda que a gente deixou a nossa viatura pra trás, cara Mas vamos com cautela aqui Pra ver se a gente acha O suposto indivíduo que esteja causando problema aqui, mano Aparentemente não tem ninguém aqui não, galera É, opa Tiros foram disparados contra policiais aqui, galera Vamos lá pegar nossa viatura correndo aí, velho Pra gente tá indo lá auxiliar os policiais Eita, esse animal aí Pra gente tá indo lá auxiliar os policiais, cara Bora, 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 bora O maluco pediu socorro lá e agora Tiros disparados contra os policiais? Com certeza tem alguma ligação nesse crime aí Que a gente tá investigando, galera Vou lá o Dom que pega o meu parceiro ali, ó Entra aí, parceiro Entra aí, entra aí, entra aí Aí, boa Vambora, vambora, vambora Eita Aqui a gente tem que tomar cuidado, galera Porque essa estrada aqui é uma estrada de difícil acesso, mano Tá vendo? Tem muitos buracos na estrada A gente tem um pouco de dificuldade, hein E sem contar a cautela que a gente tem que ter Pra não atropelar esses outros animais, ó Opa, galera Tô escutando tiros, hein Tô escutando... Opa, tô escutando disparos aqui, galera Tô escutando disparos Vamos sair do veículo, vamos sair do veículo Pegar nossa pistola aqui Vamos aproximando Cadê, mano? Cadê? Não vejo ninguém Cadê, cadê, cadê? Eita Olha lá, ó Tem um maluco ali, ó Toma, maluco Toma, toma Eu acho que era só aquele que restava, hein, galera Vamos com cautela aqui Ver se tem mais alguém, cara Aqui, ó Um maluco aqui Baleado no rosto No peito E aí, esse maluco aqui Agora que nós acertamos, ó Certo, louco, maluco Com certeza tem ligação no crime Só que eu ainda tô escutando disparos, galera Que disparos são esses, velho? Eita Eles entraram em confronto aqui com o meu parceiro, cara Mataram o meu parceiro, mano Mataram o meu parceiro, galera Vamos solicitar uma ambulância aí pra... Pra ver se consegue fazer alguma coisa aqui Pra reanimar o parceiro, mano Caramba, velho Policiais do... Nossa, velho Deram fim à vida aqui do meu parceiro, ó Vamos continuar aí com a nossa patrulha, galera Agora tá foda Agora a gente tá sem parceiro, mano Galera, nós estávamos aqui observando o movimento, mano E recebemos um chamado aqui, ó Parece que tem um indivíduo dirigindo sobre efeito de drogas ou de álcool, mano Ó, os carros deram passagem aí pra gente A gente vai tá descendo aqui, galera Pela floresta, ó Será que tem como a gente descer aqui? Eita, eita Não tem como a gente descer aqui, não, mano Né, que que é estrada, não A gente vai até esse maluco aí Pra ver o que que tá acontecendo Se realmente conta essa denúncia aí, entendeu? E se constar, a gente vai tá realizando a prisão Eita, quase que eu atropelei o bichinho ali Vai tá realizando a prisão desse indivíduo aí, mano Ele tá na rua de baixo aqui, ó Como vocês podem ver aí no minimapa Vambora agora, mano A gente tá aí só em código 2, ó Agora, galera, como vocês podem ver Eu estou sem parceiro, mano Infelizmente os outros policiais Entraram em confronto lá com meu parceiro Com certeza enganaram Se enganaram com ele, entendeu? Confundiram ele com outro maluco Velho Se esse cara der fuga na gente A gente vai ter trabalho pra pegar Olha o carro que esse maluco tá, mano Aí, ó Agora já era, agora já era, mano Agora a gente vai ter trabalho Vou até solicitar umas viaturas aí Pra mim auxiliar no encalço desse indivíduo E apoio aéreo, galera Solicitar, ó lá Tá vendo a distância aqui? Eita, ele bateu Mas não, ele bateu Vou surpreender o carro dele aqui Ele bateu Sai do carro, maluco Sai do carro, sai do carro Sai do carro, maluco Sai do carro, sai do carro Sai do carro Sai do carro Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão Deita no chão Deita no chão Deita no chão Anda, maluco Caramba, galera Deimos sorte aqui O apoio também Os outros policiais chegaram aí Pra nos apoiar, ó Olha a quantidade de viatura, mano Vixe, velho Vamos fazer uma busca aqui No veículo do mesmo Pra ver se a gente encontra Alguma coisa, né Ilegal aqui Alguma bebida Alguma coisa assim Ó, aqui não tem nada, galera Como vocês podem ver É um carro muito potente Entendeu? Vamos checar a placa do carro aí Juntamente com o cupom, mano Pra ver se tem alguma coisa De regular com o veículo 08MVN565 Ó, o cupom copiou Vamos esperar aí Ele passar as informações Sobre o veículo, galera O veículo é do ano de 2004, galera O veículo não tem nada De regular com o nome dele E tá registrado o nome De Victoria Linden, galera É o nome da dona do carro Com certeza não é esse maluco aqui, né Porque ele é um homem A não ser que ele seja um traveco aí, né, cara Não, mas um traveco Então, no caso, seria... Ah, sei lá Vamos colocar ele aqui Na viatura aqui, maluco Vai, mano Ah, meu carro é esse daqui, pô Chega aqui, maluco Quem tá aqui na viatura aqui, ó Vou levar você lá pro seu hotel hoje Aê, rapaz Vamos tá tirando o nosso carro aqui Do meio da rua, galera Desligar as sirenas aí Deixar só o Giroflex ligado E vamos solicitar um guincho aí Pra fazer a remoção do veículo, né Pode ir, maluco O policial aí não anda Solicitar um guincho aqui, galera Pra remover o veículo do mesmo aqui Que não pode ficar aqui abandonado, cara Aí a gente vai dar continuidade A nossa patrulha O guincho já foi solicitado Tá chegando aqui Ali o guincho ali, já, mano Olha o guincho chegando aí, já, entendeu? Agora o guincho vai fazer a remoção Naquele teletransporte Que ele faz com o carro Aí, viu? Vai lá o carro lá, já, galera Já era, mano Agora o guincho tá levando Agora só falta a gente levar Esse maluco aqui até a delegacia O policial me cercou ali, velho Só falta a gente levar Esse maluco até a delegacia, cara Beleza, tem uma delegacia aqui A 500 metros Da nossa localidade aqui Pertinho a gente vai lá, entendeu? É a única delegacia da cidade Também, galera A gente vai lá levar esse maluco lá E continuar aí com o nosso Patrulhamento noturno aqui, velho Meu parceiro tá fazendo falta, viu, galera Meu parceiro tá fazendo falta Eita Estamos aí só com as luzes do veículo acesa, galera Aqui, beleza Vamos levar ele lá na tela dele, galera Bora, maluco Bora lá pra sua Seu quarto Já tem um policial interrogando Uma mulher ali, ó Com certeza é devido às roupas Indecentes aí que ela está usando, né Cadê o maluco, velho? Entra aí, cara Você não quer ficar nessa aí, não? Fica nessa aqui, então, maluco Aí já tirei as algemas de você Mas pode ficar tranquilo Beleza? Bora lá, galera Continuar aí com a nossa patrulha aqui, mano Nosso patrulhamento noturno Galera, recebemos um chamado aqui, ó Uma denúncia anônima, ó Uma denúncia anônima, mais uma vez De que tem um... Eita De que tem um indivíduo, galera Com uma arma aqui nas proximidades, mano A gente vai tentar ir lá E se a denúncia constar, mano A gente vai desarmar o suspeito O indivíduo E realizar a prisão do mesmo, galera Porque se ele não tiver o porte Ele não pode ficar com a arma E mesmo assim, se ele tiver o porte Ele não pode ficar andando com ela aí, não Porque... Pode... O perecer... É... Como que eu vou dizer? Perigo às outras... Eita Quase que atropela essa família de... Coyotes Sei lá que é isso Eu atropelei um ali, mano Atropelei, infelizmente Ali, galera, ó É esse indivíduo ali, ó Deixa eu abrir a porta do carro aqui Pra me cobrir, mano Ele tá com a arma de forte calibre ali Meu senhor Parado aí, ó Eita, eita, mano Caramba Sai fora, sai fora Ele tá atirando contra mim, galera Vou ter que matá-lo Vou ter que matar Vou ter que matar, mano Vamos com cautela, galera Não sei se ele morreu Morreu, galera Já era Caramba, velho Ele tava com uma metralhadora aqui, galera Uma carabina Como vocês podem ver, entendeu Ó, e já recebemos um chamado aqui Que tem mais um... Mais indivíduos armados, galera Vamos chamar aqui os médicos legítimos Pra remover o corpo desse indivíduo aqui Galera, a denúncia aqui era falsa, mano Mas nós acabamos de receber um chamado De que... Tá acontecendo uma briga aqui, velho É, mas eu acho que ele não escapou, não Porque o carro dele ficou aqui, ó No meio da pista Mas vamos lá resolver esse problema aí E essa KRO aí da briga, mano O Copom já nos passou ao QTH aqui Da... Da ocorrência A gente vai deslocando lá com uma certa brevidade Pra tentar resolver esse problema, mano É por aqui, ó Vou parar minha viatura aqui E vamos... Ó, não tô escutando nada Não vejo ninguém por aqui ainda Será mesmo que tá... Ah lá, 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 ó Caramba, velho Como que eu vou descer esse barranco? Assim, né Boa Caramba, velho Deixa eu pegar minha arma de choque aqui Que eu tenho que ir rápido Eles vão acabar matando um ao outro ali Ó, eles continuam... Eita, ferro O cara já desmaiou, galera Parou, hein, maluco Parou, parou, parou Mão pra cima, mão pra cima Coloca a mão pra cima O cara tá com um taco de beisebol aqui, galera Deita no chão, cara Deita no chão, deita no chão Deixa eu solicitar uma ambulância aí Pra vir emprestar socorro A esse indivíduo aqui, ó Caramba, velho O cara desmaiou aqui, galera Vou ter que cercar a área Vou ter que cercar a área aqui Parou, maluco Parou A área tá cercada Caramba Ai, filha da égua Sai fora, maluco Sai fora, cara Sai fora Maluco, você continua deitado Você continua deitado E aí, parceiro Dá pra fazer alguma coisa por ele aí Ele recebeu várias pancadas aí Com esse taco de beisebol aqui na... Na cabeça, aparentemente, mano Aí, galera O cara conseguiu levantar Só que a gente vai ter que levar ele até a delegacia Ajoelha aí, maluco Ajoelha aí Ô, cadê ele, mano Ô, maluco Eu não te liberei, não, pô Eu não te liberei, não Caramba Coloca a mão pra cima aí Coloca a mão pra cima Deita no chão agora Deita no chão Você tá meio sonso Tá zonzinha agora Você acordou agora Mas deita aí Deixa eu só ogeimar ele aqui, galera Pra solicitar uma viatura de transporte aí Pra esses dois vagabundos aí Que estavam brigando, né E vamos solicitar a viatura aí, galera De boa Eu quero um transporte por dois, entendeu Multitransporte aí Caramba, mano Agora vocês vão ter que resolver esse BO lá na delegacia Aí a viatura que vai transportar os indivíduos Deixa eu tirar a barreira ali A viatura que vai transportar os indivíduos Já chegou aqui, galera E eu vou tá finalizando esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado É só tá clicando aí no botão de gostei Pra tá fortalecendo o canal Você que não é inscrito Se inscreva aí Pra ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau, tchau, tchau